Exatamente, Márcio, o texto apresentado pelo relator Alexandre Leite trata justamente dessas três categorias dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores com regras para o porte e a posse dessas armas de fogo Deputado Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará Realmente é um artigo não radical contra o uso das armas mas traz pontos importantes, críticos, como incoerências do projeto e me chama muita atenção a um fato tratado um, é que grande parte dos assassinatos de militares ou pessoas da área da segurança, inclusive de segurança privada se dá exatamente para que os bandidos se apoderem do armamento desses profissionais da segurança e segundo, uma questão preocupante é, alegando-se ameaça à integridade, você tem acesso a armas então, quantos boletins de ocorrência ocorrerão para as pessoas dizerem que tem, estão ameaçados e terem acesso ao armamento isso é um risco